O Fórum Económico Mundial Como você é burro Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica A recuperação económica global deve colocar-nos numa nova trajetória de emprego sustentável De meios de subsistência e de crescimento económico Está na altura de alinhar as soluções sustentáveis com fontes de financiamento que podem transformar o mercado Seria o ato mais impressionante de liderança responsável, alguma vez visto, da parte do setor privado O príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde Para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico